E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou fazer mais um negócio aqui de PVC que vocês já leram aí no título Que é um pedestal ou um tripé ou um suporte, seja lá o que você queira chamar pra você pôr iluminação, câmera, o que você quiser pôr também Aqui no canal tem um vídeo bem antiguinho onde eu fiz um pedestal desse, só que agora eu fiz uma versão melhorada Por isso eu apelidei de pedestal 2.0, tá? Porque agora tem umas coisas, umas melhorias aí, umas coisas que eu quero mostrar pra vocês E como esse vídeo é bem antigo, é o terceiro vídeo do canal, eu nem vou linkar ele pra vocês não acharem e assiste só esse que já tá show de bola Versão atualizada 2017 barra 18 Então é o seguinte, senta aí, segura aí, pega tua pipoca, joga esse vídeo pra Smart TV ou pro Chromecast Assiste com paciência que eu acho que vai ficar um pouquinho longo porque tem bastante coisinha pra explicar Vamos lá, recadinhos rapidamente que eu preciso passar pra vocês Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá pra gente ter um contato mais próximo e você vê os stories e tudo mais Agora eu tô mais ativo no stories lá, muito louco E se você ainda não é inscrito no canal, tá me conhecendo agora, eu te convido a conhecer o canal e se inscrever nesse canal e ativar as notificações, beleza? Partiu então, botar a mão na massa pra te mostrar todos os detalhes, as coisinhas que eu fiz Pra você se inspirar, ter ideias diferentes, fazer igual ou não, fazer do seu jeito, melhorar Enfim, o negócio é top, hein? Vamos lá Pra começar, eu peguei uma luva de 32mm e nela eu vou acoplar uma rosquinha de 1 quarto Eu vou fazer isso aqui e eu vou chamar isso de peça principal Coloco a rosquinha ali, marco com a caneta e depois ali onde eu marquei com a caneta eu vou arrancar aquela parte pra conseguir encaixar a rosquinha ali certinho Depois de cortado, obviamente a porquinha ela consegue entrar ali, mas ela fica solta Então eu preciso fazer mais duas coisas pra prender ela ali Primeiro, eu cortei um pedaço de cano de 32mm O tamanho desse pedaço é equivalente ao tanto de cano que entra dentro da luva ou de qualquer conexão PVC Que é mais ou menos em torno de 2cm Então, eu encaixei esse pedaço de tubo de 2cm dentro da conexão, dentro da luva, do lado onde eu fiz o corte Depois, de novo, eu coloquei a porquinha ali em cima e marquei o meio dela pra fazer um furo naquele pedaço de cano que tá dentro da luva Só pra passar exatamente o parafuso Então fica o furinho no meio e as bordinhas do cano segura a rosca pra ela não entrar Na lateral da luva, eu resolvi fazer uma capa de PVC mesmo pra rosca não escapar Então eu cortei um pedaço de cano de 25mm e com secador de cabelo eu esquentei bastante até deixar isso plano Isso pra depois poder colocar ali em cima da luva junto com a rosca e modelar Essa talvez tenha sido a parte mais difícil Na hora de modelar aquele pedaço de PVC, eu fiz um vinco pra caber a rosca E depois eu modelei a parte da lateral pra que essa parte envolvesse a luva Pra depois eu conseguir colar ela em cima E ainda eu também fiz um furo em cima dessa capinha com a espessura exata pra caber só o parafuso Ou seja, só revela a parte da rosca da porquinha deixando ela presa lá dentro Antes de fixar essa capinha então, eu encaixei a porquinha aonde ela vai ficar E com durepox eu modelei e prendi a porquinha certinho ali Enquanto secava durepox eu aproveitei e peguei um parafuso sextavado de 1 quarto Que tem o comprimento da parte da rosca ali de mais ou menos 1cm Nessa cabeça sextavada do parafuso eu coloquei durepox e fixei ali uma borboletinha Pra ficar mais fácil de apertar e afrouxar esse parafuso com a mão Ali por dentro da peça principal que é onde o cano de 25mm vai correr Pra servir de freio e ao mesmo tempo proteger o cano que vai ali por dentro Eu colo com cola de contato um pedacinho de borracha E agora chega a hora em que eu pego a capinha, passo cola de PVC nela e na luva e junto as duas partes E aqui é o único lugar onde eu vou usar cola de PVC porque o resto não precisa colar nada Depois de colado e seco eu dei um acabamento ali tirando as rebarbinhas, as quininhas Lixando tudo certinho pra ficar bonitinho depois no final E por último nas bordas dessa capinha eu ainda usei o durepox pra dar um acabamento melhor ali e reforçar um pouco mais Essa peça principal é a parte que vai em cima E pra parte de baixo onde eu vou encaixar o cano de 32mm na base É simplesmente uma luva de redução de 32mm pra 25mm unindo com uma luva de 25mm com rosca E pra unir isso uso um pedacinho de cano entre elas Pra fazer a parte da vertical que é a parte da altura Eu usei um pedaço de 1m de cano de 32mm e outro pedaço de 1m de cano de 25mm que vai por dentro do de 32mm E pra base do pedestal eu também usei tubos de 25mm porque a base vai ser de 25mm Então cortei 6 partes iguais de 15cm Depois de tudo cortado eu fiz aquele capricho que é lixar todos os canos e todas as conexões Pra tirar todos os escritos, as marquinhas, inclusive a marca da tubulação Que se quiser né, vocês podem patrocinar a nós aí Uma outra coisa que eu fiz, em dois desses tubos de 15cm Eu dei um corte do tamanho de 2cm que eu até marquei com fita ali Pra depois ficar mais fácil desse tubo entrar e sair das conexões Agora chegou a parte da pintura Com o spray de tinta preta brilhosa eu pintei todas as conexões E aquele cano de 25mm de 1m que vai por dentro Eu só não pintei o cano de 32mm e nem os pedaços de 15cm Porque pra isso vou ter outro acabamento Então é por isso que agora eu começo a parte da montagem Pra depois fazer o acabamento que falta No tubo de 32mm eu encaixo aquela redução que eu fiz Que tem uma ponta com rosca E na outra ponta do tubo eu encaixo a peça principal No tubo de 25mm que vai por dentro eu encaixo lá na ponta uma luva de 25mm com rosca E depois no final eu também te explico o porquê dessa ponta Pra fazer a base na parte do meio eu pego um T com rosca interna E dois pedaços daqueles de 15cm e encaixo eles Pra montar as outras duas partes da base eu faço a mesma coisa Só que os T são simples ao invés de ter rosca E então naquelas duas partes que tem os T normais sem rosca Eu coloco os joelhos nas extremidades Depois é só juntar essas peças da lateral com a peça do meio E dessa vez já que o pedestal é 2.0 Eu resolvi fazer pezinhos pro pedestal Pra fazer isso eu usei 4 pedacinhos de cano de 4,5cm Onde entra 2cm no joelho E o resto entra no pezinho emborrachado que eu comprei Mas ainda não acabou Faltou dar aquele último acabamento do capricho Que é envolver o tubo de 32mm com EVA No caso desse tubo principal eu coloquei duas camadas de EVA Pra ficar mais grosso Quase que acompanhando a espessura das conexões E daí na base eu dou o mesmo acabamento com EVA Naqueles canos de 15cm que eu não tinha pintado Envolvo ali todas as partes bonitinhas com EVA Usando cola de contato E daí o pedestalzinho fica show, fica modo pro E por último eu peguei um cap de 25mm com rosca interna Pra fazer uma adaptação importante Pego o cap, lixo tudo, tiro os detalhes Faço um furo no meio, pinto de preto Coloco o parafuso de 1 quarto Pra prender o parafuso de 1 quarto Eu coloco uma porca de pressão E ali em cima da porca de pressão Eu coloco duas dessa ruela que você tá vendo aí Que você encontra em casa de parafuso Corto aquela parte ali da arroela pra ela entrar até o fim E resolvo colocar duas Uma eu corto um pouco mais Viro ela ao contrário E coloco até ela encaixar na porca E a outra eu coloco normal em cima É isso aí, mas antes que você saia do vídeo Aguenta aí que eu já vou te mostrar ele prontinho Depois de pronto como é que ficou, tá? Eu só preciso esclarecer algumas coisas E dar mais algumas dicas pra vocês Na ponta do pedestal onde eu coloquei uma luva com rosca É pelo seguinte Tudo que eu vou adaptar com PVC aqui Eu acabo colocando na outra extremidade Por exemplo numa luz, num softbox que eu vou usar Alguma conexão que tenha rosca interna Pra rosquear ali naquela luva Então sempre eu faço assim Pra clarear sua mente Tem uma série onde eu mostro meus equipamentos E eu mostro essas adaptações que eu fiz com as luzes Pra poder usar nesses pedestais Nessas coisas de PVC que eu faço Então você dá uma olhada lá Que daí esclarece um pouco melhor pra você Se você não acompanhava o canal antes Mas além disso Eu queria aproveitar esse pedestal Pra além de usar ele com esse esquema com rosca que eu faço Usar pra outras coisas Foi por isso que eu fiz esse cap Com rosca interna E coloquei o parafuso nele Pra poder colocar câmera Ou qualquer coisa que eu queira prender aqui No parafuso E é por isso que eu gosto de fazer as coisas de PVC Porque eu posso fazer tudo modulável Mudar a ponta E além daquela ponta Colocar mais uma coisa Pra adaptar pra outra coisa Enfim Uma outra coisa que eu preciso esclarecer São sobre aqueles cortes na vertical Que eu fiz nos canos Aí na explicação Eu falei que eu fiz em dois Mas eu acabei fazendo em todos e em todas as pontas Por quê? Quando você coloca um tubo de PVC Dentro da conexão Mesmo se você não usar cola Fica difícil de tirar Depois você fica machucando a mão E fica um negócio meio ruim Então quando você faz esse cortinho Ele entra fácil E depois sai mais fácil E aí você tem que dosar esse corte Pra não ficar tão frouxo E nem tão apertado Porque sempre quando eu faço alguma coisa de PVC Eu faço desmontável Pra poder transportar mais fácil Na primeira versão do pedestal Eu colocava duas luvas com rosca ali naquele meio E pra encaixar nas laterais Eu usava dois T's com rosca também Aí rosqueava tudo E montava bonitinho A princípio parece que fica mais legal Mais pró Mas acontece que no uso do dia a dia Não ficou tão prático Ter que ficar rosqueando tudo ali É mais fácil pôr Encaixar E tirar Só a parte que vai em cima Que eu escolhi ainda deixar com rosca Porque se eu vou tirar o pedestal do chão Pra pôr em outro lugar Se eu deixar sem rosca Se eu deixar só com corte Acaba que eu puxo a parte de cima E ela sai da base Eu não quero isso Então por isso ainda Aí eu mantive com rosca Uma última dica rápida Que eu quero dar pra vocês Antes de mostrar ele inteiro aí Em funcionamento É o seguinte Aquela parte Que é a peça principal Que eu chamei Eu resolvi mudar Resolvi fazer assim Com esse parafuso Porque eu quis dar uma melhorada No projeto Mas acontece que eu já fiz um esquema Que é mais prático do que esse ainda Que é na ponta ali Colocar um T com rosca Aí colocar um pedacinho de cano Dentro daquele lugar da rosca E colocar um capzinho Pra fechar Aí toda vez que você prende o cap Você prende o cano Que tá por baixo Eu mostrei esse esquema Nesse vídeo que vai aparecer aí nos cards Onde eu fiz um estabilizador E um monopé Eu usei isso no monopé Inclusive eu mandei esse vídeo Pro Manual do Mundo E o Iberê acabou gostando da ideia E usou esse esquema Em um vídeo dele Inclusive ele citou o canal no final E foi um dia que eu fiquei muito feliz Inclusive Iberê Se você estiver vendo esse vídeo Me chama pra gravar com você Que você vai realizar um sonho aqui Enfim Agora sim eu vou mostrar as imagens aí Desse pedestalzão Show de bola Em ação Prontinho Inteirão pra você ver aí Roda aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, deu as pernas de fazer isso.